O que que é? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui! E aí E aí E aí E aí E aí Tirou o peixe dele Derrou no chão Vai mano, pega ele, pega ele Chamou, vamos aqui Vamos aqui Ah, maletiz Let's go, Doc E Ei, que bom Vem que você estiver vendo, Tomas Vem que você está doidão Ei, cara Ei, cara Ai, ai E agora, mano E agora, mano Vai, copa, vamos Vai, pega ele, mano Aproveita o chão mais claro Oh Eita 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 Tchê Tchê Dois, três Próxima batalha Espera, espera, espera Espera, espera Espera